O nosso ordenamento jurídico obedece Há regras, princípios e leis que se relacionam de forma hierarquizada no Estado Tendo como objetivo obter melhor convívio e paz social De acordo com todas as leis existentes Pois a vida em sociedade exige um conjunto de regras que colocam disciplina no cotidiano dos cidadãos Regulando dessa forma as relações entre as pessoas E isso pode ser considerado o conceito dos direitos humanos e direitos civis Isso é só um aparato Os direitos civis são direitos dados por lei a todos os cidadãos de um país, Brasil Garantindo as liberdades individuais com fundamento no artigo 5º da Constituição Bem como todos os seus 79 incisos e assim como no Código Civil Por que estou falando isso? Pelo motivo de tudo que eu acabei de falar ser a normalidade de um país Há as leis sendo seguidas, caso contrário, tenha punição E os direitos e garantias sendo devidamente exercidos por cada cidadão Anderson No Brasil, no nosso ordenamento jurídico, não há previsão legal para essa lei Não tem essa lei Essa lei pode ser adotada em alguns países em situações de crise em contextos muito específicos Como nos casos de guerras, golpes militares, rebeliões, caos social devido a protestos Ou até mesmo desastres naturais de grande proporção Lembrando, essa lei possui caráter provisório Ou seja, ela é temporária E também possui caráter excepcional Em casos graves como estes Nossa Constituição pode adotar medidas como a do estado de defesa ou estado de sítio A lei marcial ocorre para garantir a manutenção da ordem ou seu reestabelecimento Na substituição das autoridades e das leis cíveis pelas autoridades militares e pela lei militar Nesse tempo, há supressão de leis e direitos cíveis Como garantias de direitos individuais Como, por exemplo, a restrição do direito de ir e vir E medidas extremas podem ser adotadas como Prisão de cidadão sem fundamentação jurídica Condenação de civis por meio das leis militares e outras mais Por que ela ocorre de fato? Porque o governo entende que só com a imposição das leis Será possível, será capaz de garantir a manutenção da ordem Passando a administração pública para a alta patente do exército Pelo fato dos oficiais possuírem treinamento pré-estabelecido para obter o conhecimento E escolher as melhores formas de agir em situações extremas Como guerras e caos Então, sai o comando civil e entra as forças armadas Com isso, finalizo mais um vídeo Aproveite para se inscrever no canal Ativar as notificações e deixe nos comentários Assuntos a serem abordados Um forte abraço E até o próximo vídeo